É meu corpo, toma e comer É meu sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor O Senhor vai nos viver no seu amor É meu corpo, toma e comer É meu sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor O Senhor vai nos viver no seu amor Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar O caminho da justiça nos ensina a caminhar Quando estamos reunidos e partilhamos seu pão Ele nos dá o seu amor e a sua paz É meu corpo, toma e comer É meu sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor O Senhor vai nos viver no seu amor É meu corpo, toma e comer É meu sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor O Senhor vai nos viver no seu amor Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar Em tudo que nos legou, manifesta o seu amor Quem comer a vida, porque eu sou o amor É meu sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor O Senhor vai nos viver no seu amor É meu corpo, toma e comer É meu sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor Porque eu sou o amor É meu sangue, toma e comer É meu sangue, toma e comer É meu sangue, toma e beber Porque eu sou o amor É meu sangue, toma e beber Porque eu sou o amor O Senhor vai nos viver no seu amor É meu corpo, toma e comer É meu sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor O Senhor vai nos viver no seu amor Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar Reúne os homens todos na justiça e na verdade Quem o mundo quer amar O Senhor vai nos viver no seu amor Nada pode separar do seu amor É meu corpo, toma e comer É meu sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor O Senhor vai nos viver no seu amor O Senhor vai nos viver no seu amor É meu corpo, toma e comer É meu sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor O Senhor vai nos viver no seu amor Glória ao Pai que nos criou Glória ao Filho, o Redentor Glória ao Espírito Santo da vida Que nos dá o seu amor Glória ao Espírito Santo da vida Unidos por este par que o Senhor traz for Demos graças ao Senhor que nos salvou Bebe o corpo, toma e come Bebe o sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor Você não vai nos viver no seu amor Bebe o corpo, toma e come Bebe o sangue, toma e beber Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor Você não vai nos viver no seu amor